Se liga no meu papo, rapaziada, não tô falando pra fazer graça, não. Quando eu tiver relacionamento com alguma mulher, eu vou cheirar o pé dela assim, entendeu? Tipo assim, com chover, né, no caso, né? E minha avó falando assim, que eu dando certeza, eu tenho 12 anos que eu gosto, eu tenho 12 meninos praticar, mas eu vou fazer 22, eu tenho 10 anos que eu dou certeza que eu gosto, eu sei absolutamente de coração, tá ligado? E minha avó chegou perto de mim e falou assim que eu não gosto, não que é mentira, não sei o que vai e tal, que ela não vai acreditar, ela acredita se ela quiser, se ela quiser, se ela quiser, eu gosto, eu gosto, gosto é gosto, tá ligado? Eu fico chato pra mim, eu gosto, tá ligado? Porque gosto é gosto. Ela acredita se ela quiser acreditar, se ela não quiser, eu não acredito, pô. Gosto é gosto e nada vai tirar isso de mim, não. Mulher fominha, eu faço com ela assim, o que eu quiser. Pé pra mim faz parte do sexo, se pra você não faz, se pra você tem suicídio no meio, pobre, né, seu, se você acha isso, entendeu? Pode ter algum suicídio no meio, mas se eu gosto, eu gosto, falando sério de coração. Você vai dar risada, sei que você vai, mas eu gosto, falando sério, rapaz. Então... Boa noite.